Ora, Ribeirão Preto começa a campanha de vacinação contra a poliomielite. A Secretaria da Saúde pretende vacinar 37 mil crianças na cidade. O Gui Campos foi até lá e vai trazer mais detalhes. Começa hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite. Crianças com menos de 5 anos de idade devem tomar a vacina. E sobre isso eu vou conversar com a Andréia de Campos, que é enfermeira do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto. Andréia, como vai funcionar o esquema de vacinação contra a poliomielite aqui na cidade? Nós estaremos atendendo em todas as 37 salas de vacinas no município de Ribeirão Preto, no horário de funcionamento, das 8 às 17. Algumas unidades se estendem um pouco mais. A gente pede para olharem pelo site, que no site tem o horário de funcionamento de cada unidade. Atenderemos todas as crianças menores de 5 anos de idade, todas as crianças de 1 a 5 anos a vacinação é indiscriminada e os menores de 1 ano a vacinação vai ser de acordo com a necessidade do calendário. É só ir até um posto de saúde de Ribeirão Preto? Só procurar qualquer posto de saúde, independente se seja próximo da sua casa ou não, se é próximo da escola, o importante é procurar o posto de saúde, levar a carteira de vacinas da criança e não deixar de vacinar. A gente precisa melhorar a cobertura vacinal, não só em Ribeirão Preto, como no país inteiro. A cobertura vacinal para poliomielite precisa ser de 95% desde 2016. Tanto o Ribeirão Preto quanto o resto do país não conseguem atingir esses 95%. E em Ribeirão Preto nós temos 37 mil crianças para receberem a vacina. E por que essa vacina contra a poliomielite é tão importante? A poliomielite, o último caso de poliomielite no Brasil nós tivemos em 1989. Então a gente não tem casos no Brasil. Porém, nós temos países que ainda circulam o vírus selvagem. E por conta da globalização as pessoas chegam no Brasil e a doença pode ser inserida novamente se a gente não tem uma boa cobertura vacinal. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com algum telefone da Secretaria da Saúde, entrar na internet, também no site da Secretaria. É, nós estaremos com informações sobre a campanha no site. Também atendemos por telefone quando as pessoas ligam na Secretaria de Saúde e podem procurar pessoalmente qualquer sala de vacinas do município. Em Ribeirão Preto, quantas crianças devem ser vacinadas? 37 mil crianças devem ser vacinadas em Ribeirão Preto. E essa é a meta? Essa é a meta. Essa é a meta. E a gente espera que todas as crianças compareçam. Por favor, pais, não se esqueçam de levar as crianças. A campanha vai ficar até o dia 14 de junho e no sábado, dia 8 de junho, também teremos uma campanha. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio da Record. Muito obrigado, Guilherme Campos. Então, você de Ribeirão Preto já sabe agora o caminho para vacinar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta contra a polio, tá? Crianças até 5 anos de idade.